Pessoal, tudo bem? Estou aqui no spa da doutora Marília Cardoso. Vim fazer aqui a limpeza de pele e me pressionei com o tanto de certificado que ela tem também aqui na parede do spa dela. Gente, olha ela está aqui, né? É doutora? Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Vim fazer uma limpeza de pele. Vou mostrar agora, já estou bonito, mas vou ficar mais bonito ainda. Então, para você que quer fazer aquela limpeza de pele, temos também um salão de beleza aqui. Ela é uma baita profissional em todas as áreas, basicamente, quase, né? Na área de beleza, é com ela mesmo. Olha, fica aqui num prédio da farmácia Cardoso, aquele em próximo ao supermercado Brito, na rua Nereu Ramos. Então, visite, venha conhecer. Top profissional. Eu já vou recomendar para você. Então, visite, venha conhecer. Então, visite, venha conhecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí